O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor há quanto tempo eu não falo como eu sou E seu céu me deixa triste sem vontade de me ver E o meu amor de amor pode ser meu bem ou jogo É tão grande que duvido que eu que vou alcançar sim Tantas coisas boas existem e eu aqui não tô tão triste É demais qualquer minuto sem você O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer Sou por causa e não consigo tanto tempo servir Sem vocês, meu carinho, eu não posso mais ficar E não sei até que dia eu terei que te esperar Tantas coisas boas existem e eu aqui não tô tão triste É demais qualquer minuto sem você O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não está aqui? Se você não está aqui, fique claro em tudo isso, se você não está aqui.